Vamos falar do nosso Natal? Depois de preparar todo aquele jantar maravilhoso que você pensou, hein? Pra sua ceia de Natal. Não dá pra deixar de lado a sua mesa, não, né? Aquela que você vai servir essas delícias todas. A gente separou uma dica linda pra servir de inspiração e você usar a sua criatividade com o que você tem em casa. Olha só! Bom, agora que a gente escolheu já todos os itens que vão compor a nossa mesa, a gente vai fazer a montagem, né? Começando pelo jogo americano. Em seguida, a gente vai usar um suplá, que puxa pros dão de dourado. Vem, então, o prato raso e o lanche, né? Aqui é uma taça mais rústica, pesada. E os talheres. Os talheres dourados com acabamento amadeirado. Em seguida, a gente vai colocar o guardanapo, que recebeu uma dobradura especial pra essa data. E um mimo pra cada convidado. Bom, depois de completar aqui o seu lugar americano, a gente vai complementar a mesa com outros elementos. A gente tá usando aqui o bol com as pinhas pra decoração. Utilizou também essa folha seca, que é um americano, mas tá sendo usado aqui como elemento de decoração pra trazer esse dourado do Natal. A gente colocou também duas árvores naturais. Essa tábua foi usada como centro de mesa. E aqui a gente tá utilizando, então, as velas pra trazer uma iluminação pra mesa. Também elementos naturais, como pinha e as próprias bolas de Natal. E a tábua grande, a tábua circular, a gente usou pra servir aqui o panetone, complementando com frutas secas e também a pinha. Bom, esses elementos vão trazer rusticidade e elegância à mesa. Mas o que importa mesmo é fazer com que essa noite seja especial, estar ao lado das pessoas que a gente ama, ao lado de amigos e família, né? E trazer, assim, cada carinho aqui na mesa posta representado da sua maneira. Seja, assim, numa mesa rústica, clássica ou da maneira que você preferir. Transcrição e Legendas Pedro Negri